Se você tentou se tornar um testador beta do WhatsApp dentro da Google Play Store e não conseguiu porque o limite foi atingido, esse vídeo aqui é pra você. Hoje eu vou mostrar pra vocês um método antigo que continua funcionando muito bem, onde você vai conseguir se tornar um testador beta do aplicativo de forma oficial. Então vamos lá, pra se tornar um testador beta do WhatsApp não tem segredo nenhum. Primeiro eu vou mostrar pra vocês que essa versão aqui que eu tô usando não é beta, então vou clicar aqui nos três pontinhos, configurações, ajuda, dados do app. Como vocês estão vendo aqui, o WhatsApp Messenger não é uma versão beta. Bom, o que você precisa fazer pra se tornar um testador beta do WhatsApp? Clicar no segundo link da descrição. Clicando você vai acessar essa página aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Assim que você acessar essa página, pode ser que apareça essa mensagem aqui pra você. Pra traduzir é muito simples, é só você clicar aqui nos três pontinhos e logo depois clicar em traduzir. Olha só o que diz aqui. Obrigado pelo seu interesse em se tornar um testador do aplicativo WhatsApp Messenger. No entanto, neste momento o programa de testes do aplicativo WhatsApp Messenger atingiu o número máximo de testadores que podem participar e não está aceitando mais testadores. Se aparecer essa mensagem aqui pra você, é só você atualizar a página. Mas antes, clica nessa caixinha aqui na parte de cima e nessa tela aqui, você vai escolher a conta de e-mail que você quer se tornar um testador beta, porque você vai precisar usar essa conta lá na Google Play Store quando você precisar atualizar o aplicativo para a versão beta. Então, o e-mail que eu vou usar é esse aqui de cima, é só clicar em cima, vai retornar aqui para essa página. Aqui é só atualizar. Arrastando pra baixo, você consegue atualizar essa página até aparecer o botão aqui que vai nos permitir se tornar um testador beta do WhatsApp. Então, você vai repetir esse processo até aparecer o botão aqui na parte de baixo. Prontinho, galera. Já apareceu aqui na parte de baixo esse botão azul que vai me permitir se tornar um testador beta oficial do WhatsApp. Mas, pra você conseguir ler essas informações, você vai precisar clicar aqui nos três pontinhos novamente e traduzir a página. Olha só o botão aqui na parte de baixo. Torne-se um testador. E aí, você pode clicar aqui, ó, nesse botão para se tornar um testador beta do WhatsApp. Clicando aqui, já vai aparecer bem-vindo ao programa de teste. Agora, você é um testador. Prontinho, pessoal. Agora, eu sou um testador beta do WhatsApp. Aqui na parte de baixo, ó, aparece a opção para sair do programa beta do WhatsApp. Se por acaso, você não quiser mais ser um testador beta do aplicativo, você pode acessar essa página novamente e sair do programa de testadores. Agora, o que você e eu precisamos fazer? Olha só, você vai voltar aqui na Google Play Store e vai atualizar o WhatsApp. Esse processo de atualização para a versão beta pode levar um tempo. Então, é importante que você aguarde. Vamos atualizar aqui e aqui na parte de cima, vocês estão vendo que o meu WhatsApp é o Messenger, não é a versão beta ainda, né, pessoal? Então, vamos fechar aqui a Google Play Store e agora eu vou abrir aqui o aplicativo e vou checar a versão que eu estou utilizando agora. Agora, estou aqui com a versão beta do WhatsApp 2.24.23.14, que no caso é a última versão beta do aplicativo, a mais recente. Aqui na Google Play Store ainda não apareceu aqui que é a versão beta, mas depois de um tempo vai aparecer aqui para mim, tá, pessoal? É importante também você checar aqui na Google Play Store se você está usando a mesma conta de e-mail que você se tornou lá naquela página que eu mostrei para vocês, um testador beta. Como vocês viram, a conta que eu usei lá foi essa daqui, então você precisa usar a mesma conta aqui na sua loja de aplicativos para você conseguir atualizar o seu WhatsApp Messenger para a versão beta do aplicativo. E será que essa versão beta aqui já tem os temas? Vamos verificar aqui agora, pessoal. Vamos acessar aqui o menu de conversas e olha só, temos os temas aqui nessa versão. Como vocês estão vendo, já chegou aqui para mim nessa versão beta. Olha só, aqui a gente tem 22 temas aqui na parte de cima, tem as opções aqui também das cores, né, dos balões de conversa e também os papéis de parede. Agora eu vou pesquisar pelo WhatsApp mais uma vez aqui na Google Play Store para ver se vai me mostrar que eu estou usando a versão beta aqui no meu celular. WhatsApp Messenger Beta. Então se você quer se tornar um testador beta do WhatsApp de forma oficial, é só você seguir esse passo a passo aí bem simples. Agora eu quero saber se você aí já conhecia essa forma de se tornar um testador beta do WhatsApp. Então não esqueça de deixar o seu feedback aqui nos comentários. Se eu te ajudei com o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei é muito importante, como eu sempre falo. Além de me incentivar, você me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber aí as próximas dicas para o seu WhatsApp. Calma aí, não precisa você sair do canal ainda. Aqui do lado você vai encontrar mais dicas para o seu WhatsApp e também novidades recentes do aplicativo que você precisa conhecer. Então é isso galera, muito obrigado pela presença de todos vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.